O Aqueduto das Águas Livres começou a ser construído na metade do século XVIII, um pouco antes do grande terremoto que atingiu Lisboa. E o Aqueduto sobreviveu a esse terremoto. Ele não sofreu grandes consequências com o terremoto, não. O Aqueduto busca água lá na cidade de Belas, em Sintra, e traz a água, ou melhor, trazia, né? Porque esse Aqueduto não está mais operacional, ele não está mais em funcionamento. Ele funcionou desde 1750, aproximadamente, até 1962. Até 1962 ele ainda era operacional. E aqui no Aqueduto aconteceram alguns fatos bastante tenebrosos. Esse Aqueduto era utilizado pelos moradores de Lisboa como uma forma de transpor o vale aqui de Alcântara. As pessoas usavam o Aqueduto para fazer essa passagem pelo vale, porque era muito mais rápido, obviamente. E começaram a aparecer alguns corpos lá embaixo. E, inicialmente, as autoridades que faziam a investigação sobre essas mortes achavam que era suicídio. Mas, depois, com o avanço das investigações, descobriu-se que havia um sujeito chamado Diogo Alves, que assaltava as pessoas aqui no alto do Aqueduto e as lançava lá para baixo. Quando ele foi descoberto, ele foi condenado à morte. Foi o último condenado à morte em Portugal, isso em 1840. E passou a ser proibido caminhar pelo Aqueduto. Só mais recentemente, quando se tornou um ponto turístico importante aqui em Lisboa, que poucos turistas visitam, é que passou a ser possível andar de novo pelo Aqueduto das Águas Livres. Se você tem curiosidade em saber um pouco mais sobre esse homicida, o Diogo Alves, que, inclusive, tem uma coisa meio mórbida, né? Mas existe. A cabeça dele foi tirada do corpo e está conservada em formol. Então, na internet, pelo Google, você vê as fotos e até vídeos da cabeça do Diogo Alves. E só para complementar essa informação sobre o Diogo Alves, a cabeça dele foi tirada do corpo e conservada em formol, porque os médicos, à época, queriam estudar o cérebro dele para tentar entender por que tinha tanta maldade dentro daquela cabeça. O Aqueduto das Águas Livres faz parte de um conjunto de espaços que juntos compõem o Museu da Água. A visita ao Aqueduto custa 4 euros. O caminho a ser percorrido começa pelo lado direito, com vista para o norte da cidade. Mais ou menos no meio do Aqueduto, entramos na galeria para conhecer a parte interna. A água corria pelas laterais. A parte central era usada por funcionários para segurança, limpeza e manutenção do sistema. O sistema total de captação do Aqueduto tinha aproximadamente 60 quilômetros de extensão. Já percorrendo o caminho de volta, é possível ver a parte sul da cidade. A vista daqui é espetacular. Daqui do Aqueduto das Águas Livres, a gente vai agora para a Mãe d'Água. A Mãe d'Água fica no bairro das Amoreiras. A visita custa 4 euros. A arquitetura do reservatório lembra de um templo religioso. A água armazenada aqui era distribuída para vários safarizes construídos pela cidade. A Amém. A visita ao terraço é imperdível. A vista da cidade vale a pena. Seguindo com o nosso passeio histórico sobre a distribuição e armazenamento de água aqui em Lisboa, a gente sai do terraço do reservatório da Mãe d'Água e vamos para a usina elevatória de Barbadinhos, lá em Santa Polônia. A visita à estação elevatória de Barbadinhos também custa 4 euros. A visita começa em uma sala em que se conta a história completa do sistema de abastecimento de água de Lisboa. A estação funcionou de 1880 até 1928. A estação a vapor elevatória de Barbadinhos já usa um sistema mais moderno comparando com aquele do aqueduto. No aqueduto, a água descia para Lisboa pela gravitação, já aqui existe um bombeamento por máquinas de vapor para trazer a água da parte baixa e levar para a parte alta da cidade. Quatro máquinas a vapor alimentadas por cinco caldeiras bombeavam a água que era distribuída para as residências de Lisboa. Mãe de Lisboa Semana que vem tem mais vídeo aqui no Vozguia. Até lá, tchau!